Uma coisa que eu não uso mais, gente, é óleo de soja. Gente, é minha fruta preferida da vida. Aí comprei esse bife de colchão de fora, a torrada, porque eu falei pra vocês que tava baratinha, peguei três. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar pra vocês compras de mercado. Eu sei que vocês adoram fazer comprinhas comigo, então hoje eu tenho que fazer mercado, vou levar vocês. E aí vocês vão acompanhar tudo que eu vou comprar aqui pra casa. Não é compra do mês, nem compra da semana, eu sempre digo que é compras do que tá faltando. Então é isso, bora! Então vamos lá, gente. Faz muito, muito tempo que eu não faço compras de mercado com vocês. Vamos lá! Hoje eu vou começar por produto de limpeza, que é o que tem no primeiro corredor do mercado. E eu amo esse uau aqui, lilás, gente. Esse daqui é muito gostoso. Tem o vermelho também, mas o melhor é o lilás. Eu adoro. Esse daqui é o lava-roupas que eu uso pra Cecília, de bebê. Sempre uso esse, desde que ela nasceu. Eu gosto muito de comprar esses desinfetantes, assim, tipo pinho pro vaso, sabe? Só que... Outras marcas, né? Aí eu gosto bastante do de lavanda. E esse girando sol tá bem gostoso. Aí o que eu faço? Eu compro de litro, mas eu coloco nos litrinhos pequenininhos, assim, ó. Quer ver? Tipo, esses litrinhos, assim, ó. Pequenininhos. Pra colocar perto do vaso, sabe? Daí sempre que a gente usa o vaso ou faz número 2, aí fica fácil de aplicar dentro do vaso. Sem ter aquele litrão gigante, sabe? Mas, tipo, olha a diferença, né? 7,85 pra quem tem o clube aqui do mercado. Nesse tamanhico, né? De 500ml. O outro é 10 reais e é 3 litros. Então vale muito mais a pena. Aí eu sempre levo de litrão, assim, ó. Tanto que eu já peguei um litrão aqui, ó. Eu venho nesse mercado e ele não tem açougue. Então todas as carnes já são embaladas, assim, em bandejas, ó. Só que às vezes é ruim porque a quantidade de carne que a gente quer é maior do que uma bandeja. Aí tem que sempre pegar duas, tipo, por refeição, sabe? Aí tem tudo embaladinho, ó. Nossa, esse hambúrguer é sensacional. Esse hambúrguer aqui, gente, é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Tem almôndega, tem carne moída. Aí já vem tudo embaladinho, assim, ó. Você só pega a embalagem e pronto. Uma coisa que eu não uso mais, gente, é óleo de soja. Eu sempre compro óleo de girassol ou de algodão. Ou de milho, mas geralmente de girassol. É menos pior do que o de soja, né? Ainda não é ideal, mas é menos pior. Outra coisa que eu sempre dou a dica pra vocês é que esses molhos de tomates, assim, ó. Se tu ler os ingredientes, ó, tomate, não sei se vocês conseguem ler. Tomate, cebola, amido modificado, sal, salsa e alho. Tem um monte de coisa misturada. E se a gente pega algumas opções, tipo a passata rústica, tu olha nos ingredientes e tem só polpa de tomate e tomate. Ou seja, é muito mais natural. E agora que a Cecília já come a comida da casa, eu sempre pego essas opções, assim, que são bem mais naturais. Gente, olha como tá baratinha essa torradinha. R$3,00. Tem a integral da Visconti, mas eu não gosto muito da integral. Eu gosto da tradicional. Aí peguei três pacotes, porque tá R$3,00 e achei super barato. Esses dias fui em outro mercado e essa Isabela aqui, que aqui tá custando R$4,59, que já tá mais cara. Tava custando R$7,00 no outro mercado. Fiquei horrorizada pagar R$7,00 numa torrada. Ai, Jesus. Adorei o preço dessa. E chegou simplesmente a melhor época do ano, que é quando tem pêssego. Gente, é a minha fruta preferida da vida. Eu amo, 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 amo pêssego. Sério. Que feliz que eu tô. De novembro até fevereiro, por aí a época de pêssego, né, que ele dá sempre no verão. Eu amo. Cheguei em casa com as compras. Vou mostrar pra vocês, então. Coloquei tudo em cima da mesa, separei mais ou menos por categoria. E vou mostrar o que eu comprei no mercado dessa vez. Começando pelas carnes, como eu falei pra vocês. Só tem em bandejas assim. Então aqui eu comprei uma costela. Hambúrguer, assim. Aí comprei esse bife de colchão de fora. Aqui também. E aqui também. Porque aí depois eu tiro dessa bandeja grande. Olha o tamanho do volume da bandeja perto do bife, né? Coloco tudo em saquinho freezer pra não ocupar espaço no freezer. Aqui eu comprei uma sobrecoxa. Então já vem assim. Congeladinha. Um presunto. Uma linguiça tipo calabresa. Aí aqui é mais coisas de frios, né? Aí comprei também iogurte natural. Aqui de frios também tem requeijão. Que a gente compra desse pote grande. Essa cebola, gente, é muito boa. É um potão de cebola picada, ó. É muito prático pra cozinhar, né? Tem de alho também. E desde que eu encontrei de cebola, eu não paro de usar. É muito prático. Não precisa mais ficar ardendo o olho cortando cebola. Um ketchup. Suco. Eu gosto desse Clyde aqui porque ele não tem açúcar, mas não tinha muitas opções. Então eu peguei um pouquinho dele e um pouquinho de tangue também aqui embaixo. Uma seleta de legumes. Quatro. Creme de leite. Aí aqui eu peguei maionese tamanho família. Essas passata rústica que eu falei pra vocês, que são muito boas também. Que são só de tomate e polpa de tomate. Aqui tem vinagre de álcool. Eu pego dois sempre. Então é bem baratinho, né? E é ótimo pra limpeza, pra tirar cheiro, coisa assim. É muito bom vinagre. É óleo de girassol. Que eu também falei pra vocês que eu não tô mais usando óleo de soja. Só uso óleo de girassol. Pra cá tem leite integral. Eu procurei sem lactose e não achei no mercado. Então eu peguei integral. Uma maisena, né? Um amido de milho. Café. Peguei dois desse iguaçu. Eu sempre pego café que tá na promoção. Então, peguei desse. Peguei o leite da Cecília. Então, dessa categoria aqui foi isso. Aqui de verduras, legumes e tal, eu peguei pepino caipira. Eu até achei que era japonês, mas não é esse o pepino caipira. Cenoura, batatinha, mamão, tomate, chuchu, banana, batata doce. Eu gosto de assar batata doce. A Cecília adora comer batata doce assada. Então, até quero assar na airfryer mesmo. Maçã, pêssego, que eu amo, manga e alface dessa lisa aqui. Tinha da Crespa e tinha alface roxa também. E eu amo todas, né? Eu sou apaixonada por alface. Mas não comprei as outras porque eu tenho medo que estrague, né? Então, primeiro a gente come essa, depois eu compro outras. Pra esse lado aqui, comprei açúcar. Tanto o refinado quanto o açúcar demerara também, que a gente, pra café e coisa assim, a gente usa o demerara. Daí, pra bolo e receitas, a gente usa refinado. Sal cisne. Eu não gosto desse iodado, acho que chama, né? Iodado. Eu gosto do marinho, mas não tinha. Desde a outra vez que eu fui no mercado, também não tinha. Então, ou era esse ou era nenhum e tava precisando de sal aqui em casa. Farofinha de bacon. Massa pra tapioca, que a gente tinha aqui em casa, tava muito velha. Fui comer esses dias, não deu certo. Então, eu peguei uma massinha pra tapioca. A torrada, porque eu falei pra vocês que tava baratinha, peguei três. Bolachinha, peguei essa da Milka. Parece ser nova, olha só. Mousse de chocolate, achei interessante. Ovos, eu peguei ovos de codorna pra fazer pra Cecília, pra ver se ela vai gostar. E ovos tipo caipira também, que a gente come muito ovo aqui em casa. Eu sempre prefiro por ovos caipiras, ó. Produzidos por aves criadas livres de gaiolas com acesso ao campo. Então, a gente só come ovo caipira aqui em casa. Assim, eu sempre cuidei da alimentação. Mas depois da Cecília, né? Que ela começou a comer as coisas com a gente, eu cuido ainda mais. Então, eu sempre compro ovos caipira pra Cecília também. Comprei uma bisnaguinha. Que ontem a gente já tinha comprado pão aqui em casa. Então, eu não tava precisando de pão. Mas aí, comprei uma bisnaguinha. Comprei esses biscoitos sortidos aqui. Essas bolachas sortidas. Isso aqui tem gosto de infância pra mim, gente. Isso aqui eu comia muito na infância. Esse grostoli caseiro. Tem gente que chama de orelha de gato, cueca virada. Sei lá, tem vários nomes. Aqui chama grostoli. E é bem, bem crocante. E aí, pãozinho de queijo. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês se inscrevam no canal. Eu sei que vocês querem saber o preço, né? Todo mundo sempre gosta de saber valor de mercado. Eu joguei fora o ticket. Desculpa. Mas eu gastei 914, se eu não me engano. Com todas essas compras. Na verdade, eu comprei mais umas coisinhas pro Bruno levar pro escritório dele, né? Produto de limpeza e tal. Acabei não colocando aqui. Porque eram produtos repetidos. Mas daí, como não é pra nossa casa, é pro escritório dele. Então, acabei não colocando aqui. Mas aí, tudo deu 914. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.